Cada um de nós recebemos de Deus um chamado, todos nós temos um chamado, todos nós fomos convocados por Deus, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que entregaram a vida para Jesus foram chamados, o que acontece é que chamados diferentes para pessoas diferentes, eu lembro que quando eu recebi o meu chamado eu tinha 10 anos de idade, já se vão alguns anos, eu estava na minha casa, um casal de evangelistas, iam todo domingo e ministravam a palavra de Deus para nós, e um desses domingos eu senti no coração um sentimento muito forte, algo que me colocou olhando as coisas de uma forma diferente, eu lembro isso muito bem, mesmo estando com 10 anos de idade e fazendo tanto tempo, ali Deus fez um chamado para mim, ali Deus me trouxe para perto dele, cada um tem um chamado diferente, eu imagino que o pastor Edmilson estava jogando basquete no dia que ele encontrou Jesus, talvez, não sei, de repente o diácono neném estava assistindo o jogo do Corinthians, cada um teve uma experiência com Deus em um determinado lugar de uma forma diferente, o importante é que todos nós tivemos um chamado, o que muda nesse chamado é a intensidade, é a maneira que nós recebemos ele, é a maneira que nós aceitamos esse chamado, entendemos que ele é de Deus, que ele é poderoso, que ele nos coloca em uma atmosfera diferente, que ele nos leva a viver uma vida diferente, não só contando com as coisas naturais, mas principalmente com as coisas sobrenaturais, nascemos de novo para uma nova vida, para um novo tempo, para uma nova história, para alguns esse chamado vem mais forte, mas o ideal é que todos tivessem a mesma convicção, que todos recebessem esse chamado da mesma forma, um chamado para ser transformado, um chamado para transformar, um chamado para que você receba a palavra de Deus, e que você também seja um instrumento para que essa palavra seja recebida por muitas outras pessoas, só que as vezes a gente contém um chamado, a gente detém, a gente fica relativizando, a gente fala, poxa não é bem por aí, talvez isso não é para mim, e eu quero trazer através dessa reflexão do chamado, dessa palavra, a importância de nós aceitarmos o chamado, eu quero começar essa palavra, essa reflexão, falando sobre Paulo, em Atos capítulo 26, dos versículos 16 a 21, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente, a visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento, por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo e tentaram matar-me, são palavras de Paulo, nós sabemos através da palavra de Deus, que Paulo era um perseguidor dos cristãos, não fazia isso porque ele era uma pessoa ruim, fazia isso na intenção de fazer o bem segundo aquilo que ele cria, ele caminhava por um caminho de engano, onde achando que fazia o bem, fazia o mal, mas um dia Jesus deteve Paulo, foi o encontro, foi o chamado de Paulo, e a partir desse dia Paulo começa a obedecer a Jesus Cristo, obedecer o Evangelho, abre o coração totalmente, não coloca restrições, não coloca barreiras, procura estar disponível, enfrentando as batalhas, enfrentando até o preconceito daqueles que um dia perseguido por eles, diante dele tinha medo, mas ele vai submisso, ele como se quisesse e desejasse, ele se dobra diante dos líderes de Pedro, dos demais discípulos, e fala que ele teve um encontro com Jesus, e ele começa a fazer parte de um time campeão, de um time poderoso, de um time que recebe um chamado, e começa a fazer obra do Senhor, eu estava dizendo no início da apresentação, que cada um tem um chamado diferente, pastor Edmilson jogando basquete, neném no jogo do Corinthians, eu na minha casa, Pedro estava pescando, diferente de Paulo, criação, lugar, tudo, mas um dia eles se encontram para cumprirem o seu chamado, para servirem a Deus, para se tornarem resposta ao anseio, de um povo que necessitava de cura, necessitava de restauração, principalmente necessitava de perdão, e esse é Paulo, e ele começa a dizer, ele começa a viver esse chamado, pregando em vários lugares, em várias cidades, para várias pessoas, sendo perseguido, muitas vezes apanhando, outras sendo apedrejados, mas em nenhum momento ele perdia a visão do chamado, isso dava a ele convicção, isso dava para ele esperança, a despeito do que eu sinto, a despeito do que eu vejo, amado, isso é muito importante, para o nosso crescimento, para nós lidarmos com as lutas, ele não perdia o foco em Jesus, ele não deixava de procurar, ele não deixava de aprender, ele não deixava de orar, ele não deixava de argumentar, para aqueles que se levantavam contra ele, porque ele fazia aquilo, quem era aquele Jesus, e uma das vezes que ele é preso, ele começa a dialogar, ele começa a estabelecer a sua defesa para o rei Agripa, isso nos mostra o desejo de Paulo, ele poderia falar tantas outras coisas, mas ele fala para o rei Agripa nesse texto que nós lemos em Atos, olha rei, eu não fiz nada de errado, nada de errado, o que eu faço é pregar o Evangelho, é pregar aquilo que eu recebi do próprio Jesus, ele apareceu para mim, eu caí do cavalo, e ele falou para mim põe-te de pé, rápido, rápido, o que eu estou falando, é necessário, agilidade, as pessoas estão se perdendo, as pessoas estão morrendo, o pecado tem consumido todo um povo, levanta-te Paulo, eis que te escolho como ministro, e como testemunha, põe-te em pé, e vá caminhar, porque grandes coisas haverei de fazer na tua vida, tu falarás de mim, daquilo que você já ouve, e daquilo que tu ouvirás, igreja, quando eu ouço essas palavras, quando eu tive a oportunidade de ser levado, a refletir nessas palavras, eu via o Jesus falando para mim, põe-te em pé Escael, põe-te em pé igreja, põe-te em pé, porque grande a necessidade do povo de conhecer a Deus, grande a necessidade que através da tua vida igreja, as pessoas saibam que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, daquilo que eles precisam, porque a visão é tão curta, é tão pequena, a escravidão impossibilitou eles de crescerem nos seus sonhos, na sua esperança, que eles não conseguem entender, não conseguem ver, quão grande é Deus, quando Jesus fala isso para Paulo, quando eu ouço essas palavras, e compartilho com vocês agora, eu quero que vocês despertem para esse chamado, aí você pode falar assim, pastor, essa palavra foi para Paulo, essa palavra foi para Paulo, não, essa palavra não é para Paulo, essa palavra é para todos nós, o chamado com convicção nos dá respostas, tendo essas respostas, nós transformamos a sociedade, e nós estamos vivendo um tempo onde verdadeiramente a sociedade precisa de respostas, não só de boca, mas principalmente atitudes que partem do coração, e para que isso aconteça, nós precisamos permitir que Deus entre mais e mais, e cada vez mais, nos nossos corações, eu quero ler para vocês, João 14,6, um texto conhecido, mas essa foi a resposta que Paulo passou a dar, a todos aqueles que lhe encontrava, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se não por mim, Paulo começa a pregar sobre Jesus, Paulo começa a falar de um caminho, que tem verdade, que tem vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, todos os dias de Paulo, em todas as oportunidades, em todos os lugares, em todos os momentos, Paulo falava desse Jesus, Paulo falava desse encontro que ele teve, Paulo contava do encontro que ele teve, que ele caiu do cavalo e se levantou cego, e ele foi curado, ele começou a pregar, e tudo aquilo que ele tinha aprendido para, não era nada, perto daquilo que ele estava vivendo, meu irmão quero te despertar nesse domingo, por uma nova vida, de serviço a Deus, Jesus não te chamou para perto, somente para te curar e para te salvar, Jesus te chamou para ser ministro e testemunha do Evangelho, eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? O Senhor te chamou como chamou Paulo, o Senhor te chamou como chamou Pedro, o Senhor te chamou como chamou muitos, para ser testemunha e ministro do Evangelho poderoso, de palavras que mudam a história, e nós vivemos e necessitamos mudar esse mundo, o Senhor está me chamando, vem para perto, que grandes coisas eu tenho para fazer, pode aplaudir o Senhor? Aleluia, quando eu digo que esse chamado não é para Paulo, esse chamado não é só para Pedro, esse chamado é para todos nós, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20 que diz assim, Jesus aproximando-se, falou lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto fazei discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, esse é o nosso papel, foi por isso que Deus te trouxe até aqui, como benefício Ele está te abençoando, está te restaurando, está te capacitando, está te dando discernimento, está te fazendo prosperar, mas Ele tem um propósito para a tua vida, ser resposta, e muito mais Ele vai te dar, se você abrir o teu coração para essa verdade, eu falo isso amados, porque eu tenho aprendido com todos esses tempos de Evangelho, como é importante servir a Deus, para a manutenção da vida cristã, muitas vezes nós vemos pessoas com altos e baixos, um dia está bem, um dia está mal, um dia dificuldade é grande, um dia é pequena, um dia quer, outro não quer, o problema é que quando você está embaixo o inimigo vem e quebra você, mas quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, eu não estou falando de ativismo, eu estou falando um entendimento claro do nosso papel, do nosso chamado, de servir a Deus, a fim de que Deus nos use para sermos resposta para o mundo que precisa do caminho da verdade e da vida, e quando nós nos prontificamos a fazer isso, nós começamos a receber de Deus, muito mais do que imaginamos, amados podemos falar por horas para uma pessoa que não crê em Deus, mas quando essa pessoa vê Deus nas nossas vidas as barreiras caem, podemos ter muitos argumentos, muita retórica, muita capacidade intelectual, mas se nós chegarmos e fazer como se fizermos a pessoa enxergar a Deus, toda barreira intelectual, social, financeira cai por terra, nós precisamos viver milagres na nossa vida, nós precisamos sermos vistos como aqueles que servem um Deus poderoso, e com aquele Deus não se mexe, não se mexe, agora para que nós cheguemos a esse ponto, precisamos entregar totalmente, precisamos ter convicção, não ter medo, gente o medo é uma porta fechada para a grande obra do Senhor na nossa vida e através da nossa vida, o medo é cadeia, e o medo vem da falta de convicção, da falta de certeza, da falta de fé, eu tenho que não posso ter medo, eu preciso saber que Deus é Deus e se eu estando no caminho dele, mesmo que uma porta se feche, ele tem uma outra porta para abrir eu vou além, vou pulando etapas, mesmo que eu morra, eu tenho vida abundante no Senhor mas enquanto nós não vivermos esse tipo de evangelho, esse tipo de chamado, nós não vamos experimentar aquilo que nós tanto buscamos, que são os grandes milagres eu quero mostrar para vocês, essa verdade, em textos de Daniel capítulo 3, dos versículos 16 a 30 essa é a primeira resposta que eu tenho para dar para vocês, o primeiro ensino de como é importante, nós confiarmos plenamente no Senhor não importa o lugar onde você vai estar, não importa quem vai ser o rei que vai estar estabelecendo juízo sobre a tua vida, se você ouvir e confiar em Deus, a resposta definitiva está muito além de qualquer homem natural, somente Deus vai dar essa história diz respeito a Sadraque, Mesaque e Abidinego na Babilônia diz assim, responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei Nabucodonosor quanto a isto, não necessitamos te responder se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo de fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei se não, fica sabendo ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste, então Nabucodonosor se encheu de fúria e transformando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidinego ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que costumava acender e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, amarrassem a mão de Sadraque, Mesaque e Abidinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente então esses homens foram atados com seus mantos, com as suas túnicas e chapéus suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidinego e esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros não lançamos nós, três homens atados dentro do fogo? responderam ao rei, é verdade ó rei tornou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses oh glória a Deus nós precisamos ver Jesus do nosso lado nos momentos de dificuldade, não é mãe? nós precisamos ter essa visão celestial então chegou Nabucodonosor a porta da fornalha sobremaneira acesa falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidinego servos do Deus Altíssimo resposta resposta para quem necessita de resposta servos do Deus Altíssimo já não era qualquer Deus era o Deus Altíssimo sai e vinde então Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos daqueles meninos nem foram chamuscados os seus cabelos, a sua cabeça nem os seus mantos se mudaram nem o cheiro do fogo passaram sobre eles o 28 falou Nabucodonosor rei da Babilônia e disse bendito o inimigo aquele que se levanta contra aquele que quer a tua morte ele pega e fala bendito seja o Deus de Sadraque o teu Deus irmãos de Mesaque o teu Deus irmão e de Abidinego o nosso Deus igreja bendito seja o Deus o nosso Deus que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele pois não quiseram não quiseram cumprir a palavra do rei preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus se não o seu Deus aleluia portanto faço um decreto olha o inimigo decretando a favor pelo qual todo o povo nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque Mesaque Abidinego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo porque não há outro Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque de Mesaque de Abidinego o Deus dessa igreja o Deus daqueles que confiam no Senhor aleluia o nosso Deus é poderoso então o rei fez prosperar a Sadraque Mesaque e a Abidinego na província da Babilônia amados quando você para e se detém nesse texto e se permite ser ministrado por essas palavras começa a haver conflito dentro do nosso coração quantas foram as vezes que nós ficamos incomodados com aqueles que falam mal do nosso Deus que se levantam com chacotas questionando querendo trazer leis que militam contra a nossa fé e muitas vezes olhamos para tudo isso achamos que isso é complicado meus irmãos eu quero dizer para você não é complicado não complicado é nós continuarmos vivendo sem saber quem é o Deus que nós servimos e o que Ele pode fazer e o que Ele quer fazer na vida daqueles que confiam se nós contextualizarmos hoje a fornalha porque precisamos fazer isso precisamos refletir na fornalha nos dias de hoje porque se falarmos de fornalha hoje nós talvez não entendamos porque não vivemos num lugar onde as pessoas que são mandadas fazer alguma coisa e não fazem são queimadas mas temos as nossas fornalhas nós passamos por questões que precisam ser vistas como fornalhas que precisam ser vistas como escolhas importantes que não só nos levará a ter ou não ter algo mas principalmente que nos levará a glorificar a Deus a dar a oportunidade do mundo conhecer o nosso Deus e por conta disso as bênçãos vêm foi isso que aconteceu com Sadraque e Mesaque e Abidinego eles foram abençoados sim eles já eram príncipes naquele lugar eles já eram treinados de forma especial mas quando eles saem da fornalha quando eles colocam o rei Nabucodonosor diante de algo sobrenatural impossível eles são elevados a um cargo mais alto eles são abençoados o inimigo aquele que queria matar começa a abençoar o inimigo aquele que perseguia começa a temer o inimigo que fazia com que as coisas ficassem difíceis começam a facilitar meu irmão quem não quer isso? então na verdade eu quero dizer pra você o que você está querendo é fazer uma escolha hoje de servir a Deus de todo o teu coração de confiar nele de todo o teu coração de não temer a tua vida porque se Deus guarda ninguém toca nela amados muitas vezes temos medo e não vemos o sobrenatural numa dessas noites onde nós estávamos no monte eu trouxe essa palavra de uma forma menor mas nós falamos sobre as nossas fornalhas e falei para os homens que lá comigo estavam na noite orando muitas vezes a fornalha quando nós não conseguimos dizimar ofertar muitas vezes nós não dizimamos e ofertamos não porque nós não queremos porque nós não acreditamos porque não dizemos não a palavra mas acabamos não fazendo isso porque estamos com medo eu tenho medo de não chegar até o final do mês talvez me falta dinheiro mas quando eu falto isso quando eu faço isso meu irmão eu estou saindo do sobrenatural e estou entrando no natural não quero mais depender de Deus e começo a depender de mim mesmo amado Senhor não estou conseguindo fazer com 90% eu não vou fazer com mais 10% eu preciso entender que quando eu dizimo quando eu oferto quando eu luto contra o meu medo contra as minhas resistências eu estou falando Deus eu acredito no Senhor eu acredito na tua palavra eu acredito que quando estou dentro dos teus princípios eu estou protegido e o inimigo não tocará na minha vida e muito mais do que isso além de ele não tocar o Senhor vai me abençoar e eu vou fazer coisas que eu não conseguiria fazer por mim mesmo amados muitas vezes nós estamos sendo colocados diante de fornalha por conta de conduta por conta de palavras por conta de situações e para não queremos desagradar pessoas acabamos desagradando a Deus meu irmão Deus está te convidando hoje a abrir os olhos e falar o seguinte eu posso dizer não para o mundo mas para Deus eu nunca vou dizer e dizer não para o mundo e dizer sim para Deus significa acreditar em todas as promessas que ele tem para cada um de nós amém eu não preciso temer o final do mês porque se aquele que me disse que vai me honrar vai manietar o devorador o gafanhoto é aquele que vai fazer com que o meu dinheiro multiplique eu não tenho que ter medo por nada se alguém manda você fazer alguma coisa errada você fala assim eu não posso fazer isso porque meu Deus me ensinou que eu não devo mentir meu Deus me ensinou que eu não devo me prostituir meu Deus me ensinou como Paulo falou para a gripa ou a gripa sabe o que estão querendo me prender porque eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou eu fazer mas pastor você quer que eu fale isso para o meu chefe por que não por que não por que não começarmos a nos revelarmos para esse mundo por que não por que não começarmos a sermos como Sadraque Mesaque Abidinego diante de Nabucodonosor Nabucodonosor chegou para os meninos e falaram assim olha deixa eu falar uma coisa para vocês eu dei uma ordem vocês não fizeram mas eu quero dar mais uma chance para vocês negociata vou dar mais uma chance para vocês eu vou tocar de novo a sirene se vocês se ajoelharem está tudo esquecido foi a parte que eles falam não precisa não precisa não precisa falar dessas coisas para mim se o meu Deus não mentirá não precisa eu morro meus irmãos isso é fé mas quando você disser não para o mundo sabe uma coisa você está dizendo um sim para um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais quando você verdadeiramente acreditar que você pode confiar e disser não para os pecados para os erros para as falhas para os ídolos para os bezerros de ouro você está dizendo um sim para os milagres para os prodígios e para as maravilhas amém 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 de verdade amém amém eu quero fazer parte de uma igreja onde as pessoas lá fora não olhem para mim e vejam um crente só alguém que tem alguém que tem uma roupa uma conduta um cabelo um sapato eu não quero isso eu quero que as pessoas do mundo olhem para nós e vejam um Deus poderoso e pensem duas vezes a falar desse Deus com esse não dá para mexer eu lembro uma vez o Lamartine Deus que testemunha aqui na igreja ele estava ainda lá no congresso eles faziam aquelas coisas todas mas quando chegavam diante dele falavam assim com esse não dá para mexer com esse não tem conversa nós precisamos criar uma barreira de respeito não de distanciamento de respeito com esse eu não vou mandar videozinho pornográfico no whatsapp porque ele não gosta disso ele serve o Deus Altíssimo e quantos são aqueles que acabam ah não vou perder o amigo meu irmão perde o amigo mas não perde a tua bênção você nunca vai ficar para trás se você confiar em Deus você nunca vai ficar para trás se você colocar a tua vida na mão daquele que tudo pode mas é uma resposta é uma escolha eu te digo vale a pena Sadraque, Mesaque e Abidinego não temeram fogo por isso eles viram a Jesus quantas vezes nós oramos e pedimos ao Senhor fala comigo Senhor eu quero te ver tanto quero sentir o calor da tua presença quero sentir o perfume da tua presença eu quero sentir o teu toque quantas vezes nós oramos amados nós precisamos disso nós precisamos dessa experiência que Sadraque, Mesaque e Abidinego tiveram nós precisamos nós precisamos por isso eu falo confia no Senhor uma outra resposta segunda que eu coloco aqui está em Lucas capítulo 10 dos versículos 30 a 37 Jesus prosseguiu dizendo certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos retiraram-se deixando semi-morto casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho um sacerdote um homem de Deus um pastor um presbítero um apóstolo e vendo passou de largo semelhantemente um levita aqueles que tocam que cantam descia por aquele lugar e vendo também passou de largo estavam preocupados com seus afazeres com a sua religião não com o chamado de Deus certo samaritano uma pessoa que não era considerada ou benquista naquela época pelo povo daquele homem que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhes os ferimentos aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e tratou dele no dia seguinte tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro dizendo cuida deste homem e se alguma coisa gastar a mais eu te indenizarei quando voltar qual desses três te pareceu ter sido Jesus perguntando o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores respondeu-lhes os intérpretes da lei o que usou de misericórdia para com ele então disse vai e proceda tu da mesma forma uma outra resposta que nós precisamos dar para a sociedade nós somos chamados para fazer diferença para usarmos diferença com os iguais com os diferentes não estamos aqui para julgar mas estamos aqui para amar porque justamente vai ser essa resposta que o mundo vai tendo vai falar que existe algo diferente nesse povo existe algo diferente nesse povo existe um Deus diferente que faz por esse povo o bom samaritano é um exemplo de que nós temos que dar para esse mundo não podemos passar de largo passar de largo significa não se interessar não se importar não ter atenção não ter cuidado mas pastor aquela pessoa está passando isso porque ela não soube escolher ela não soube fazer ela foi imprudente levou a vida de qualquer jeito amados novamente eu te falo não estou aqui não devemos estar aqui para estarmos julgando as pessoas e sim para estarmos estabelecendo o reino de céus o reino do céu o reino de amor de Cristo Jesus de dar sua própria vida por nós nós não precisamos dar a nossa própria vida porque Jesus dá Deus Jesus já deu mas nós precisamos dar um testemunho de amor a fim de que a sociedade seja transformada e eu creio que quando nós dermos o primeiro passo uma grande multidão haverá de vir depois da gente pastor mas ele errou ele errou João capítulo 9 dos versículos 1 a 3 caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram mestre quem pecou para esse menino ser cego os seus pais para que nascesse cego foi ele os seus pais responde Jesus nem ele pecou nem seus pais pecou mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus amém muitas coisas tem acontecido para que se manifeste as obras de Deus o Senhor tem dado muitas oportunidades igreja de vermos através dos nossos olhos com os nossos olhos o que Deus pode fazer mas se continuarmos relativizando algumas coisas por exemplo um dia desse eu estava passando ali na Gastão Vidigal e passando de uma forma diferente normalmente eu passo de carro e fico questionando poxa que bagunça que está isso que sujo que está isso outras vezes eu passo de bicicleta reclamando poxa sai da frente está me atrapalhando mas um dia eu passei a pé ali no meio daqueles homens todos que estão ali e durante a minha caminhada alguém falou assim ô pastor eu não estava vestido de pastor eu estava vestido de gordinho que está tentando fazer ginástica ô pastor eu peguei e parei e falei você não lembra de mim eu falei rapaz eu não lembro de você eu sou do alto da lapa eu cresci com você eu falei rapaz eu não lembro de você ele pegou e falou o nome dele aí meu coração que dor que ele senti naquele momento uma pessoa que cresceu comigo hoje mora na rua usa droga não tem esperança eu não sou o culpado disso eu não fiz nada para que ele estivesse lá mas eu posso fazer alguma coisa para que ele possa sair de lá todos nós podemos mas só conseguiremos fazer isso se nós deixarmos de olhar se ele teve ou não teve culpa e ao invés disso olharmos para Jesus aí a gente vai começar levar solução para aqueles que num primeiro momento parece que vão nos atrapalhar mas na verdade vai nos trazer alegria de poder ver na vida deles a restauração do Senhor posso ouvir um glória a Deus uma salva de palmas meu irmão nós não temos culpa pelos erros de muitos mas nós temos solução nós temos resposta nós temos vida e vida em abundância nós temos Jesus Jesus e temos que multiplicar e temos que dar e temos que entregar e temos que responder e temos que amar e não temer o que vai acontecer porque o que vai acontecer certamente será bom para ele para aquele que está necessitado mas principalmente para você o próximo texto que fala fala sobre preço e recompensa o bom samaritano ele gasta isso demonstra importância o dinheiro ele é um norteador de importância não adianta esconder essa realidade nós tratamos o dinheiro como uma das coisas mais importantes das nossas vidas e muitas vezes o dinheiro se torna Deus acabamos idolatrando o dinheiro acabamos se entregando a mamon mas quando nós usamos o dinheiro para a glória do Senhor esse dinheiro multiplica eu não estou falando isso eu que falo mas a Bíblia fala sobre esse assunto eu estou em Marcos capítulo 10 versículos 29 a 30 que diz assim e tornou Jesus em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos por amor de mim amados tudo isso que nós estamos falando aqui é por amor a Jesus e por amor do Evangelho que não receba já no presente cem vezes mais do que casas irmãos irmãs mães filhos campos com perseguição é lógico que teremos luta mas no mundo por vir e na vida eterna amém cem vezes mais é que Deus tem prometido para todo aquele que por amor a Ele fizer isto aquilo e aquilo outro que por amor a Jesus amar o próximo que por amor a Jesus abrir mão do seu tempo abrir mão muitas vezes dos seus bens estabelecer novas prioridades por amor a Ele que não receba cem vezes mais muitas vezes a gente não tem conseguido alcançar o pai mas eu tenho promessa de receber meu pai eu tenho promessa de receber minha mãe eu tenho promessa de receber meus irmãos eu tenho promessa de receber campos cem vezes mais se eu atender o chamado do Senhor para a minha vida e falar Deus eu quero como Paulo disse a despeito do que fizeram com Ele Ele fez o que Deus quis que Ele fizesse e a palavra que Deus tem para nós hoje atentem para o teu chamado porque dEle virá as grandes vitórias do Senhor na tua vida você não está aqui meu irmão para simplesmente ficar sentado não estou dizendo que vocês estão sentados parados e satisfeitos não mas estou aqui para chamá-los para uma obra muito maior da qual está sendo feita para fazer muito mais para se envolver para falar para Satanás Satanás você está querendo colocar dificuldade financeira eu vou te colocar uma coisa melhor do que isso vou te colocar na frente do meu Deus eu quero ver o que você vai fazer para Ele as portas se fecharam eu não vou ficar dando um soco em porta fechada mas eu vou dobrar o meu joelho e vou falar Senhor eu estou diante do Senhor e aquilo que tu queres que eu faça eu vou fazer porque tu és Deus minha vida não vamos ficar mais brigando do lado errado vamos atentar para o chamado essa é a segunda resposta quem é o teu próximo talvez não seja o menino que eu encontrei lá na Gastão Vidigal mas talvez seja uma pessoa que você ama que está à margem da sociedade talvez não esteja usando droga mas não é feliz mesmo tendo tudo não consegue viver nada dá-se um tempo com Ele pegue Ele traga Ele no próximo domingo aqui na igreja leve Ele para você se sentir melhor dá um presente leva numa loja mostra para Ele que Ele é importante ou Ela ou quem quer que seja extrapole os teus ciclos aqueles mais próximos nós somos chamados para ganhar a nossa família sim mas também para todos aqueles que estão do nosso lado começa a agir diferente olhe para essa palavra poxa vida o bom samaritano quem é aquele que vai e faz a diferença na vida de uma pessoa que Ele não conhece na verdade totalmente diferente meu irmão você quer ver milagres você quer ver cem vezes mais começa a fazer diferente começa a bater em outras portas começa a convidar outras pessoas para vir o que não falta aqui é lugar o que não está faltando nessa igreja graças a Deus são instrumentos maravilhosos a serem usados amados nesse final de semana na verdade quinta, sexta e sábado nós tivemos a IBF aqui trezentas crianças aprendendo sobre José aprendendo sobre o amor de Deus tomando o lanche brincando cantando jogando bola gente que coisa maravilhosa hoje eu estou vendo criancinhas de 3, 4, 5 até 12 anos daqui a pouco vou ver homens formados falando pastor eu te vi fazendo o papel de Jacó eu fui Jacó na festa foi engraçado mas olha que coisa incrível eu dispus era o tempo que eu tinha que estar descansando pensando na palavra o Murilo falou pastor eu preciso do senhor eu falei vamos lá vamos fazer cara que maravilha a madura dura no começo quando alguém te chama para fazer alguma coisa vamos lá no albergue com o pastor Walter ah não vamos no albergue sexta-feira não dá mas quando você está lá você começa a ver o mover de Deus ah vamos fazer evangelismo vamos ajudar na cantina vamos ajudar lá no som vamos ser diácono sei lá tantas coisas para fazer vamos ficar na porta recebendo as pessoas ah é difícil mas eu não quero dizer uma coisa para você quando você faz isso é maravilhoso como é maravilhoso servir a Deus como é maravilhoso deixar Deus ser senhor do nosso tempo como é maravilhoso permitir que Deus escolha para nós tudo o que Ele quer ser escolhido mas pastor você não quer que nós tenhamos vontade? não eu quero que você tenha vontade eu quero que você faça dela muita coisa boa mas experimenta confiar em Deus experimenta servir a Deus é sempre ter uma resposta e deter a resposta do Senhor igreja tente isso que eu vou falar é deter milagres a teu favor eu falei de Paulo como a resposta eu falei de Sadraque de Mesaque de Abidinego como a resposta eu falei do bom Samaritano como a resposta agora nós temos a terceira resposta e essa eu não coloquei ninguém porque para essa resposta eu preciso de um convite o convite que eu quero fazer para vocês porque ao aceitarem esse convite no próximo tópico da palavra vai estar escrito o teu nome eu serei a resposta eu serei aquele que falará para todos que Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida então eu quero convidar você para que o teu nome possa estar no terceiro item dessa pregação quem aceita esse chamado quem quer essa resposta vem até aqui na frente sai do teu lugar sai do teu lugar eu quero te convidar para vir aqui na frente eu quero orar com você quem entende que essa palavra é para a sua vida pode vir aqui na frente sai do teu lugar tem pouca gente vindo eu vi tanto amém aqui se esforça vem para cá é profético de fato estar aqui muda se estiver aceitando mas dê um passo na direção do Senhor igreja de Cristo dê um passo na direção do Senhor sai do teu lugar sai do teu lugar eu sei que você está sentindo vontade mudança eu quero ser resposta eu quero mudar a minha geração se estiver faltando espaço aqui na frente pode subir aqui não tem problema não o público é de verdade que Jesus espera muito que você saia do teu lugar que você saia do teu comodismo que você saia da tua zona de conforto que você acredite que você fale para quem quiser ouvir que Deus é Deus e dele você tudo espera Senhor mudança poder graça virtude generosidade sobrenatural é o que Deus tem para a tua vida você vai ser a resposta o Senhor colocará na tua boca a palavra o Senhor colocará no teu coração o amor o Senhor colocará em ti tudo o que você precisa para fazer a diferença nessa sociedade você está dizendo sim para Deus o teu nome está sendo colocado no terceiro ponto dessa pregação teremos Antônios teremos José teremos Roberto teremos Tadeus Antônias Marias Robertas teremos servos e servos sendo resposta de Deus aonde estiverem não temam diz o Senhor somente confie Ele vai te usar Ele vai te usar como você nunca imaginou ser usado Ele está falando para você lembrar de uma coisa aquela fornalha queimou sim uma coisa não foram as roupas não foram os cabelos mas a fornalha queimou as ataduras que prendiam as mãos de Sadraque de Mesaque e Abidinego hoje você está colocando diante do Senhor todas as tuas amarras e não é o fogo da fornalha que está queimando mas é o fogo do poder de Deus que está queimando tudo aquilo que está amarrando a tua vida agora com os olhos da fé eu estou vendo o Senhor começando a queimar toda a palha todas as amarras todas as mentiras todos os enganos todas as inverdades toda a palavra contrária toda a palavra de morte tudo aquilo que foi dito para você para os teus filhos que você não haveria de ser que você não haveria de fazer mas hoje o Senhor está dizendo para você eu sou e digo que em mim você é também Senhor em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa manhã gloriosa Pai por esse dia que está escrito Deus na história o dia Senhor Jesus onde homens e mulheres atenderam o teu chamado acreditaram no teu poder e na tua graça e desejaram Pai todo poderoso de uma forma que todos pudessem ver que eles se seguirão que eles se servirão e farão a tua vontade em tempo e fora de tempo que venham as fornalhas mas que venham as soluções que venham as dificuldades mas a força necessária em Deus para torná-las testemunho da grande obra que o Senhor tem na minha vida e através da minha vida Senhor eu quero declarar sobre a vida de cada um que eles sejam que eles serão a partir de hoje ministros e testemunhas do teu evangelho em todos os lugares para a glória do teu nome e em nome de Jesus eu oro desde já agradecendo aleluia 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 que assim seja na tua vida meu irmão o alfa o ômega o início o fim o Senhor de todas as coisas o Senhor